Desde 2007, o grupo Companhia Cão em Ação vem desenvolvendo um trabalho terapêutico com crianças portadoras de deficiência física na APAI. O grupo foi o primeiro a desenvolver ação em toda a região, que consiste em usar a interação entre cães e crianças para melhorar a qualidade de vida delas, com atividades pedagógicas, educacionais e psicomotoras. A Viviane é fonoaudióloga do grupo Cão em Ação e fala sobre os benefícios da cão-terapia. Eles melhoraram a atenção, a memória, a parte física, emocional, eles se socializam melhor. O cão, ele brinca e através da brincadeira eles não percebem que estão fazendo a terapia. As crianças que têm dificuldade na comunicação, na interação, nessa terapia eles têm mais rendimento, eles se soltam mais, eles se divertem, eles interagem melhor com a gente, com o grupo e com o cão. Durante a atividade, as crianças realizam diversas brincadeiras pedagógicas com os animais, onde o contato entre eles é bastante estimulado. É possível ver a alegria no rostinho deles ao acariciar os cachorros. Esses cães são selecionados a dedo para a tarefa de ajudar nos cuidados dos portadores de necessidades especiais. De índole dócil, eles adoram crianças, o que facilita na hora do adestramento. O adestrador do grupo, Silvio Santos, fala sobre por que o cachorro se encaixa tão bem nesta atividade. Os cães descendem de animais sociais, no caso o lobo. Então, não há um outro animal que compartilhe a companhia do homem, na casa, na família, no trabalho e dá proteção à altura do cão. Mas antes dos animais passarem pelo adestramento, o dono deve ceder o seu cachorro para realizar esta tarefa tão bonita, como é o caso de Elane. Sem pessoas como ela, seria mais difícil desenvolver a ação. Elane é professora e dono da Cacau. Ela fala sobre a importância de ajudar na terapia, emprestando o seu animalzinho de estimação. Eu acho muito importante porque ela ajuda, ela contribui na motivação para a terapia. É muito gratificante. A Cacau é uma cachorra alegre, ela se dá bem com todas as crianças, com todos os cachorros. E ela está pronta para brincar a qualquer momento, então é bem gratificante. Quem agradece são os pais. Os resultados que a Cão Terapia apresenta são surpreendentes. A interação destas crianças com o mundo melhora e muito. Um exemplo é a dona Renata, mãe de William, portador de síndrome de Down. Ele participa da Cão Terapia e sua mãe percebe os resultados em casa. O que ele aprende aqui é lidar, responsabilidade, comprometimento. Isso eles levam para casa. Comportamento muda. Eles sabem, aprendem a respeitar o cão, a trabalhar com o cão. Aprendem em casa, eles dão a raçãozinha, a água. Porque toda criança tem um animal em casa. A maioria das crianças tem esse animal em casa. Então eles cuidam. Da maneira que eles aprendem aqui, o tato, como passar a mão no cachorro, perder o medo do cão. Porque muita mãe acaba pondo medo. Ah, não chega perto que vai te morder. Então isso eles trazem com eles. E eles perdem esse medo aqui. Vira prioridade para eles, pelo menos para o meu filho. Hoje ele lida melhor com os animais que eu tenho em casa. Ele cuida. Mais questão de carinho. Eles levam tudo para casa mesmo. O grupo Cão em Ação é uma entidade filantrópica, portanto, sem fins lucrativos. Mas esta atividade gera custos. Por isso, eles pedem ajuda à sociedade de Matão. Quem puder patrociná-los, podem entrar em contato com a pai de nossa cidade. Para se ter uma ideia, eles atendem 50 crianças. Mas este número poderia ser ainda maior com a sua ajuda.